Na manhã dessa terça-feira, 27 de abril, estamos aqui agora com a vereadora Jana de Valcário, presidente da Casa de Leis aqui no município de Palmas. Presidente, a senhora pode passar para a população os requerimentos que foram apresentados e também aprovados hoje aqui na Câmara Municipal? Tivemos aí um requerimento que estamos aguardando há muitos anos, que é o requerimento sobre o pedido para o concurso público do quadro geral. Então está passando da hora e agora deu certo, os nossos vereadores aprovaram com a unanimidade e eu fiquei muito feliz, agora vamos cobrar para que saia esse concurso público. Vereadora, outros requerimentos também foram apresentados e também aprovados. Tem um que a gente vê que tem um destaque maior, a senhora pode explicar para a população em primeira mão a importância desse requerimento, da aprovação desse requerimento na Casa de Leis? Há muitos anos eu ouço vários políticos dizer que vão construir hospital público na região sul e um outro hospital na região norte. Então eu fiz um requerimento solicitando aonde é que está esse lote e quando é que nós iremos começar a construir esse hospital municipal aqui da nossa cidade. Então foi aprovado também e agora nós iremos cobrar para que o município venha cumprir uma promessa de anos para a nossa cidade. Vereadora, a senhora também apresentou e também teve aprovado o requerimento sobre incentivos fiscais e também sobre a insalubridade do pessoal que trabalha na área da saúde. Você pode explicar para a gente, o pessoal está esperando muito ver essa demanda que foi apresentada, você pode explicar para a população palmense como está esses requerimentos, se foram aprovados, em que situação aqui está? Quanto aos empresários, nós temos hoje com essa pandemia uma crise que abraçou todo mundo e nós precisamos incentivar as nossas empresas. Então eu fiz um pedido para que o município possa ofertar incentivos fiscais para que a gente possa estar fazendo com que o comércio levante, que as empresas fiquem de pé, que elas possam ter força para poder caminhar nesse tempo de pandemia. Presidente, a senhora também falou hoje durante o seu discurso na tribuna da Câmara a insatisfação sobre a burocracia para as pessoas se inscreverem para receber o auxílio emergencial de R$ 200,00 ofertado pela Prefeitura de Palmas. Explica para a gente como está essa situação, se a senhora vê essas burocracias. Eu fiz um requerimento solicitando no valor de R$ 500,00, a Prefeitura concedeu apenas R$ 200,00, mas quando a gente foi olhar a tamanha burocracia para poder receber esse valor, eu acredito que o meu pedido foi para ajudar todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Mas, pelo jeito ali, simplesmente foi para tapar os olhos ali, para fazer de conta que esse dinheiro vai chegar até o povo. Porque pela burocracia ninguém vai conseguir fazer o cadastro. Ali inclui madrasta, padrasto, enteado. Se alguém receber alguma verba do governo federal, estadual, de qualquer coisa que seja, não vai conseguir receber. Então, esse dinheiro não vai para cair no bolso de ninguém. Então, nós precisamos que acabe a burocracia e que as pessoas possam, sim, receber esse valor. Presidente, voltando ao assunto do hospital municipal. Já tem alguma previsão do município responder aonde é esse lote? Também previsão orçamentária para a construção desse hospital, já que anos outros prefeitos de outras gestões anteriores já vieram com essa promessa? Existe uma lei que já está aprovada, aonde esse requerimento tem que ser respondido no prazo de 15 dias. Então, nós vamos cobrar. Há boatos que esse hospital ficaria ali na Ureni 1, mas a gente não tem certeza. Então, é isso que a gente quer saber. Quando é que nós vamos poder fazer e falar para as pessoas aonde vai ser esse hospital e aonde será, quando será que nós iremos começar a construir esse hospital. Quanto ao requerimento que eu não cheguei a citar aqui, onde eu falo sobre a insalubridade, as horas extras dos profissionais da área da saúde, as horas extras estão defasadas há mais de 10 anos e a gente briga para que os profissionais postos da saúde possam ser reconhecidos. E a insalubridade para os copeiros, os ASGs, para os atendentes, que é uma coisa que eles estão na linha de frente, eles precisam sim receber essa insalubridade. Então, foi aprovado hoje, estou super feliz e agora eu vou cobrar, porque dinheiro eu tenho certeza que o município tem. E esses profissionais da saúde precisam ser reconhecidos, precisam receber o que é deles de direito. Falamos com a presidente da Casa de Leis, a vereadora professora Jana de Valcari, na manhã desta terça-feira, 27 de abril.